Música Calor e muita gente consumindo energia ao mesmo tempo. O pico de demanda instantânea dos clientes da Companhia Estadual de Energia Elétrica neste verão foi em dezembro. Mas na semana passada o operador nacional do sistema registrou recorde de carga no país. 87.183 megawatts na quarta-feira. O principal impacto é o da mudança de hábitos. Tradicionalmente o consumo aumenta 20% nas residências no verão e o consumidor sente na conta. Eu pagava 115 por aí, 116 e agora estou pagando 194, 193 por aí. O último aumento de tarifa da CE 7,35% foi no final de novembro do ano passado. Ele agora é sentido nas contas. Mas atenção também para as mudanças de bandeiras tarifárias definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. Com o acionamento da bandeira amarela a gente passa a registrar um centavo mais impostos a mais por quilowatt trafegado. Se esse acionamento for pela bandeira vermelha, esse valor sobe para cinco centavos mais impostos por quilowatt trafegado. Numa análise geral, a fatura de energia elétrica, se comparado a um período de bandeira verde com a bandeira vermelha patamar 2, que é a mais cara, a fatura de energia pode sofrer uma elevação de mais de 8%. Se bem que com o calorão é difícil pensar na conta. Tem que tomar uma água gelada, um suco, né? Então abre e fecha a geladeira toda hora e aí vai... Tem os ventiladores dia e noite, agorizada, né? Mulher, e para dormir também é muito complicado sem ventilador, né? A gente tem o ar condicionado desde quatro horas por dia, o que a gente vai fazer? Ou tem como gastar menos com o ar condicionado. A utilização de equipamentos de ar condicionado com uma temperatura bastante baixa, 18, 16 graus, isso vai elevar bastante o consumo do equipamento e não vai trazer a sensação de alívio que o cliente está esperando, né? A temperatura ideal para a utilização do ar condicionado, ela gira em torno de 22, 23 graus, né? A utilização em temperatura inferior é isso, ela faz com que o equipamento se mantenha permanentemente ligado e elevando consideravelmente o custo da fatura de energia elétrica. A usada em terminação do ar condicionado, né? A usada em terminação-não, né?